Um clube amplamente tradicional, dono de seis Bundesligas e quatro Copas da Alemanha em toda a sua história. Hoje, passou sufoco, mas nesta noite com certeza está em festa. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Souza e esse aqui é o meu canal, lendo o jogo no canal e eu trago para vocês os principais resultados, as principais notícias, enfim, as principais informações do mundo do futebol para você ficar bem ligadinho aí. Já peço que você se inscreva no meu canal, ativa o sininho porque eu solto vídeo novo todos os dias para deixar vocês cada vez mais atualizados, tá bom? Deixa o like nesse vídeo aqui, comenta bastante e já manda para os seus amigos, hein, para eles descobrirem o que aconteceu nessa segunda-feira de futebol. Hoje eu trago muita bola rolando e bastante notícias também, tá bom? Mas a gente começa então pela La Liga. Hoje tivemos duas partidas aí pela La Liga, que é o Campeonato Espanhol, para fechar aí essa 34ª rodada, tá bom? Para começar, o Levante ficou no 1x1 com o Real Sociedad. Olha que vacilo do Real Sociedad. Daqui a pouco a gente vai ver a tabela e vai ver por que o Real Sociedad vacilou. Depois, o Sevilla sofreu, mas conseguiu vencer o Eibar com um gol de Lucas Ocampos, que depois, após a expulsão do goleiro, foi para o gol e evitou um gol do Eibar nos acréscimos, ainda na pequena área, estava o atacante do Eibar. Uma grande partida do Lucas Ocampos, que hoje salvou a equipe do Sevilla. Então vamos dar uma olhada na tabela aqui do Campeonato Espanhol. Primeiro colocado, pertinho do título, o Real Madrid, dono de 77 pontos. Em segundo, vem o Barcelona com 4 a menos 73. Para fechar essa zona de classificação, dá o EFA Champions League, Atlético de Madrid com 62, e o quarto é o Sevilla com 60. Aí as duas equipes que vão avançando para o EFA Europa League são o Villarreal, que tem 54 pontos, e o sexto colocado é o Getafe com 53. Ainda na briga aí por essas vagas, o sétimo colocado, o Real Sociedad com 51 pontos. O oitavo Atlético de Bilbao com 48, empatados em 47, Valência e Granada. Aí no meio de tabela, na décima primeira colocação, vem a equipe do Osasunha. Na décima segunda, o Levante. Em décimo terceiro, o Real Valadoli. Em décimo quarto, vem o Real Betis, que tem 38 pontos. E na briga aí para fugir do rebaixamento, o Alavis e o Celta de Vivo estão empatados em 35 pontos, é fora da zona. O décimo sétimo colocado, o Eibar, também tem 35 pontos, porém, já é o primeiro time dentro da zona. A zona de rebaixamento, que ainda conta com o Mallorca, dono de 29 pontos. O bispo na terna, o Leganês, com 28. E o já rebaixado, o Espanhol, que tem aí apenas 24 pontos. Tá bom? É isso então, hein? A La Liga já tem sua 35ª rodada amanhã. Olha que legal, todos os dias jogos aí para o Campeonato Espanhol. Amanhã então, Valência e Real Valadoli, 2h30 da tarde. E um jogão, 5h da tarde, o Celta de Vigo tenta fugir da degola contra o atual terceiro colocado Atlético de Madrid. Fechou? Vamos agora então, de Premier League, que também teve o seu fechamento de rodada hoje, se eu não me engano. Vou dar uma conferida aqui para não passar a informação errada para vocês. Foi exatamente isso que aconteceu. Hoje fechamos a 30ª na terceira rodada da Premier League. O jogo em Londres, a equipe do Tottenham enfrentou o Everton e venceu. Placar de 1x0 para o Tottenham, um gol contra aí do Michael Caine, que é da equipe do Everton e marcou a favor da equipe do Tottenham. Esse jogo teve uma cena curiosa. No intervalo da partida, ainda com o Tottenham em vantagem, o goleiro francês Hugo Lloris e o atacante sul-coreano Son chegaram a brigar e quase saíram nos socos. Tiveram que ser segurados pelos companheiros, mas depois ficou tudo bem, ninguém sabe o motivo da briga. Mas após o apito final, eles chegaram a se abraçar. É isso então, hein? Complicada essa situação, mas tá tudo bem. Agora vamos então com a classificação do campeonato inglês. Primeiro colocado já campeão Liverpool, tem 89 pontos. Na segunda colocação, vem o Manchester City, que tem 66, vai indo para a UEFA Champions League, porém ainda não poderá jogar. O terceiro é o Leicester City, que tem 58. O quarto é o Chelsea com 57, essas equipes fecham a zona de classificação para a UEFA Champions League. Na quinta colocação, vem o United com 55 e o Wolverhampton, surpreendente, com 52 pontos. Aí, quem tá brigando ainda por essas vagas aí de UEFA Europa League, equipe do Arsenal, sétima colocada com 49. O Tottenham é o oitavo, tem 48 pontos. Mesma pontuação do Sheffield United, que é outra grande surpresa desse campeonato. No meio de tabela, vem a equipe do Burnley, que tem 46 pontos, é o décimo. O Everton é o décimo primeiro com 44, empatados em 43, Newcastle e Southampton. O Crystal Palace tem 42. O Brighton é o décimo quinto com 36. Na briga aí pra fugir da zona, o décimo sexto Weston, que tem 31 pontos. O primeiro time fora da zona é o Watford, que tem 28. Empatados em 27 para abrir a zona, Aston Villa e Burnhamouth. E o Lanterninha, Norwich City, em situação complicadíssima, apenas 21 pontos. 34ª rodada da Primeira Liga, também começa amanhã. Já tem o Watford e Norwich City. Depois, o Crystal Palace recebe o Chelsea. E pra fechar, em Londres, o Arsenal recebe o Leicester City, jogão aí do dia. Bom, o campeonato italiano teve o seu fim de rodada ontem e volta só amanhã. Amanhã temos aí, então, duas partidas. A Letty, que está na zona de rebaixamento, recebe a Lázio. Enquanto em Milão tem Clássico. O Milan enfrenta a Juventus, atual líder Juventus. No momento que a Lázio é a segunda a colocarem, então a briga pela liderança fica acirrada amanhã, hein. Vamos agora, então, com a Liga Nós. A Liga Nós, que também teve aí o seu fechamento de rodada hoje. Já estamos aí, ó, na trigésima... Vamos começar a trigésima primeira rodada da Liga Nós. É a próxima, agora acabamos de fechar a trigésima. Hoje, um jogo meio sem graça. A equipe do Moreirense jogou em casa, teve um jogador a menos, mas conseguiu segurar o Sporting. A partida ficou aí 0x0. A tabela do campeonato português está assim, ó. Faltaram quatro jogos, o Porto é o líder com 73 pontos. Em segundo colocado vem o Benfica com 67. O Benfica estendo para o play-off da Champions League e o Porto indo direto para a fase de grupos. Lembrando que apenas duas equipes podem ter esses direitos. Aí quem estendo para o Efora Parígue é o terceiro jogador Sporting, que tem 56. O Braga é o quarto com 53. E o Falaricão voltou aí a sua zona de classificação com 48 pontos. Quem está brigando aí por essa vaga, a equipe do Rio Aves, sexto colocado com 47. O Vitória de Guimarães é o sétimo, tem 46. No meio de tabela, o oitavo colocado, o Moreirense com 39. É empatado em 38, o Santa Clara e Boa Vista. O décimo primeiro é o Gil Vicente, que tem 36. O décimo segundo é o Marítimo, com 34 pontos. Mesma pontuação do Passos de Ferreira, que é o décimo terceiro. O décimo quarto é o Berenenses com 31, já está aí fugindo da zona. Junto com o Tom Dela e Vitória de Setúbal, que tem 30 pontos. Porém, esses dois times ainda estão fora da zona. Quem abra a zona é o Portimonense, que tem 27 pontos. E o Lanterna e já rebaixaram o Desportivo Alves, tem apenas 14, tá bom? A rodada aí da Liga Nossa volta apenas na quarta-feira. Vamos falar mais uma vez da Alemanha. Alemanha que teve hoje os seus playoffs de rebaixamento. A partida é sempre entre o décimo sexto colocado da Bundesliga e o terceiro colocado da segunda divisão da Bundesliga. O tradicionalismo Werder Bremen jogava fora de casa contra o Heidenheim. Porém, conseguiu abrir o placar. Aí, o Heidenheim empatou, faltando 5 minutos para acabar o tempo regulamentar, aos 40 segundos do tempo. Aí, beleza. O Werder Bremen conseguiu o gol da sua classificação, né? Da sua permanência aí na Bundesliga, apenas aos 48 do segundo tempo. E chegou a levar um gol 53 do segundo tempo. 52, perdão. Do segundo tempo. A partida que acabou aí com 55 minutos do segundo tempo, 100 minutos fechados. Terminou 2x2. E o Werder Bremen fica na Bundesliga. Parabéns aí, uma das equipes mais tradicionais da Alemanha. Vai ser a participação de número 57 do Werder Bremen no campeonato alemão. E ele é o recordista nesse quesito. Vamos vir aqui para o Brasil, então. No Brasil, nenhum jogo hoje, nenhum jogo amanhã. Porém, tem final quarta, tem decisão quarta. No Maracanã vai ser o jogo, hein? Hoje tivemos o sorteio do Mano de Campo. E o Fluminense acabou ganhando a melhor no sorteio. Porém, o Fluminense escolheu o Maracanã por uma cláusula que ele tem no contrato lá com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ele precisava escolher o Maracanã. E é isso, então. Fla-flu no Maraca, quarta-feira, para ver quem será o campeão da Taça Rio de Janeiro. Se o Flamengo vencer esse campeonato, ele já é campeão carioca. Continuando o nosso giro aqui pelo Brasil, vamos de novo de futebol paranaense. O futebol paranaense tem uma reunião importantíssima amanhã para definir qual a data de retorno aí do seu campeonato. Porém, o Atlético Paranaense hoje teve mais oito profissionais infectados. Somando aí já... Perdão, hoje ele teve seis profissionais infectados. Somando com os oito da semana passada, 14 casos de coronavírus já positivos aí no Atlético Paranaense. Esperamos que fique tudo bem aí com os jogadores, atletas, enfim, funcionários do Furacão. Enquanto no seu rival, Coritiba, que deu uma nota aí afirmando que há um caso de coronavírus positivo no clube, porém ele é grave. O clube não informou se é um atleta, se é da comissão técnica, porém informou que esse caso tem entre 30 e 35 anos. E está em uma situação grave. Esperamos também que fique tudo bem com ele. Esperamos aí ver logo também o Campeonato Paranaense voltando em presença da saúde em primeiro lugar. E Minas Gerais também tem uma reunião amanhã. Amanhã tem reunião na Federação Mineira de Futebol para definir também qual será a data de retorno aí do Campeonato Mineiro. Tá bom? É isso então. E esse é o nosso giro pelo Brasil. A gente vai acompanhando aí todas as notícias, todos os estados tentando voltar, enquanto outros não tendo que regredir um pouco. E a gente vai torcendo sempre para que fique tudo bem. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido o meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque amanhã eu volto com um vídeo novo, com mais resultados, com mais notícias também. Já peço aí que deixe o like no meu vídeo, comenta bastante e manda para os seus amigos, para ele ficar por dentro aí de tudo que aconteceu, tanto nos jogos, quanto aí nos bastidores do mundo da bola de hoje e o que vai acontecer amanhã. Tá bom? Agradeço mais uma vez e vou nessa. Valeu! Tchau!